Olá pessoal do canal do Júlio Mar Silva Passando mais uma vez aqui na MA034 Mostrar aqui o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé Para você ver que tem mudanças aqui no local dos túmulos Agora colocar esse cruzeiro aqui Olha só Isso aqui é, tudo é a comunidade As pessoas que vão passando, que acreditam nos Três Mortos Deram uma reformada aqui na casa Onde estão sepultados aqui os Três Mortos Aqui é ao lado da MA034 Que liga Buritibrava Caxias E aqui são as sepulturas dos Três Mortos As pessoas acreditam que eles obram milagres E aqui a gente tem vários ex-votos que são deixados As pessoas deixam água aqui Olha aí Deixam flores Roupa Aqui a gente tem a imagem de uma santa aqui também Aqui mais uma roupa aqui Flores Aqui mais uma peça de roupa também E água E aqui as pessoas Aqui ó As pessoas trazem as velas e deixam aqui Eu escrevi sobre os Três Mortos Está nesse livro aqui Os Três Mortos e os Milagres da Fé E aqui tem várias histórias Das pessoas As pessoas que acreditam nos Três Mortos Esse local Eu vou explicar aqui mais ou menos o que teria acontecido Conforme os depoimentos colhidos Eles teriam sido jogados aqui Nesse matagal E aí a comunidade Isso aqui Isso teria ocorrido em 1988 E aí a comunidade do Breche de São Félix Paiol do Centro Ficaram sabendo dessa situação toda As três pessoas Estavam cravadas de bala Eles haviam sofrido Vários disparos Um deles inclusive Tem Na ocasião tinha doze disparos E quem nos contou sobre isso Foi o senhor Zé Cacheiros Que Está aqui também No livro Essa Essa declaração Esse depoimento E aí A comunidade decidiu Enterrá-los Enterrá-los aqui Depois Que eles foram enterrados As pessoas Passaram a fazer reverência Acender vela E outras passaram Também a fazer pedidos Começaram a fazer pedidos E quando o pedido Era atendido Eles eram Reverenciados Acendiam velas O caso mais emblemático É de uma garotinha Que se perdeu Lá no povoado Toari E ela foi encontrada Exatamente aqui assim Ao lado Das sepulturas Dos três mortos Só para você ter uma ideia Lá Esse caso ocorreu Em 1994 No começo da década de 90 E A A família procurou A mãe dessa criança Tinha ido ter outro bebê Lá em Parnarama Na cidade E O pai da criança Ficou cuidando da criança Aqui no povoado Toari E aí lá Ela Essa criança Sumiu Da comunidade A comunidade procurou Muita gente atrás Tentando encontrar Essa criança E aí o pai dela Fez uma promessa Melhor As amigas Da mãe Da criança Fizeram Duas amigas Fizeram Uma promessa E o pai Juntamente com outras pessoas Saíram em busca Dessa criança No mesmo dia Encontraram Mas só que a tarde Já Aqui ao lado Das covas Dos três mortos Das sepulturas Então São Ou seja De lá do Toari Até aqui São Algo em torno De sete Oito quilômetros Para você ver O quanto As pessoas Reverenciam E Já Desde 1988 Até agora Só tem Aumentado Essas reverências A gente Vê aqui Que A A casa Foi coberta Agora Recentemente De telha E aí As pessoas Vêm aqui Para Fazer melhorias De tempos Em tempo Estou mostrando Aqui Como é Que está No momento Aí Pessoal Às vezes Quando Tem muita Sujeira Lá Na parte Interna Eles retiram Jogam aqui Para A parte Desse mato Aqui atrás Limpando Aqui a área Inclusive Colocaram Agora Aqui Cimento Aqui Para dar Uma melhorada Na estrutura Mas Sempre Estão Acontecendo Melhorias Esses São Os Três Mortos Que As Pessoas Reverenciam Aqui Na Região Leste Do Maranhão Este Lugar Aqui Fica Entre O povoado Brejo De São Félix E O Paiol Do Centro A Novidade Agora É Esse Cruzeiro Muito bem Ainda Ainda Não Se Conseguiu Encontrar Os Familiares Deles Mas Tem toda Uma reverência Aos Três Mortos E E Aí O que Mais Todo Esse Detalhe Todo Todo Esse Relato Que Acabei De Fazer Ele Está Muito Mais Detalhado Com Todas As Datas Com Todas As Informações Das Pessoas Que Fizeram Aqui Nesse Livro Os Três Mortos E Os Milagres Da Fé Eu Tive Prazer De Escrever E Deixar Registrado Essa Religiosidade Popular Das Pessoas Você Vê Que Aqui Próximo Não Há Não Há Residência Não Tem Casas E Mesmo Assim As Pessoas Vêm Aqui Para Deixar Alguma Reverência Lembrar O que Eu Pude Perceber Ao Longo Dessa Pesquisa É Que As Pessoas Não Conseguem Deixar Um Ser Humano No Esquecimento Porque Embora Eles Não Tenham Tido A Honra De Terem Sido Enterrados Pela Família Deles Mas As Pessoas Da Comunidade Enxergaram Ou seja E Fizeram Com que Eles Continuassem Sendo Lembrados E Aqui Tem Toda Uma Religiosidade Que As Comunidades Aqui Do Toari Brésio São Félix Paiol Do Centro E Outras Diversas Comunidades Pessoal De Caxias Buriti Bravo Vem Aqui Para Poder Reverenciar Reverenciá-los Eu Vou Finalizar Mostrando Aqui Aparecer Aqui Do Lado Mostrando Também Aqui Então Você Que Ainda Não Conhece Os Três Mortos A História Dos Três Mortos Eu Escrevi Esse Livro E Em Caxias Você Pode Encontrar Comigo Esse Livro Eu Devo Fazer Aqui Também Ainda Vou Imaginar Uma Forma De Deixar Esse Livro Exposto Aqui Mesmo No Lugar Porque Esse Livro Que Eu Escrevi Ele Acaba Sendo O Relato Mais Completo A Respeito Dos Três Mortos É A Minha Monografia Do Curso De Jornalismo Da Universidade Estadual Do Piauí Que Eu Transformei No Livro Então Agradeço Aqui Muitas Pessoas Colaboraram Dentre Elas Seu Zé Cacheiro Aqui Do Brecht São Félix Já Faleceu São Pessoas Que Deram Sua Memória Colaboraram Bastante Para Que Esse Livro Se Tornasse Realidade Dentre Outras A Mãe E O Pai Da Jovem Que Foi Encontrada Aqui No Primeiro Caso Emblemático Aqui É Que Ela Fizeram Uma Promessa Para Encontrar A Criança Que Ela Foi Encontrada Então São Essas Histórias Que São Relatadas Aqui E Tem Toda Uma Fundamentação Teórica Sobre O Culto Aos Mortos Por Que As Pessoas Reverenciam Pessoas Que Já Faleceram E Tem Todos Esses Detalhes Aqui No Livro Os Três Mortos E Os Milagres Da Fé Ok Ok